Maria Tereza, como foi na escola hoje? Foi bom. E o que foi que aconteceu? Aqueles gritos eram o que? Eu comeu o lanche da menina. Por que você comeu o lanche da menina? Mãe, achei que não rio. Ah, desculpa, eu não vou rir não. Por que você comeu o lanche da menina? Porque ela dividiu contigo. Ela dividiu contigo, foi? Estava gostoso? E foi. E você comeu não da merenda da escola? Não. Por que você não comeu? Eu comeu a menina da escola. Você não? Porque eu queria pegar, ela queria mamar, ela queria comer a maçã. E o que foi o lanche da escola hoje? Foi o feijão. Feijão? Sim. Tem certeza? Feijão. Gente, segue Maria Tereza lá no YouTube e nos traga a Maria Tereza e Dona Elen. Viu? Beijo. Tchau. Tchau.